E bom galera, hoje eu vou listar aqui pra vocês alguns jogos de terror, mano, que vocês podem gostar aí no Roblox E velho, por favor, mano, vamos fazer uma troca de favores aqui Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Você vai tá me ajudando bastante, mano, e se possível envia pra um amigo Que você também já vai tá me ajudando bastante, tranquilo? Então é basicamente isso, mano, você tem que me ajudar aí Porque eu tô sem minha conta do Roblox e o suporte ainda não me respondeu Então me ajuda aí fazendo isso daí que eu vou ficar feliz E cada vez que você faz isso, uma pessoa do mundo ganha uma melancia, mano Então faz isso daí, valeu, tamo junto e bora pra lista, vai! Ah tá, é importante lembrar também que se vocês quiserem parte 2, comenta aí embaixo Que eu vou tá lendo aí sugestões de jogos aí, talvez entre na parte 2, não sei Então comenta muito aí embaixo e bora pra lista agora, vai! Primeiro jogo da lista é o Adopt Me Brincadeira, mano, brincadeira, brincadeira, não é Adopt Me não Nada contra quem joga Adopt Me, mas bora pro vídeo agora Bora, 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 bora pro vídeo, vai! Você já jogou The Mimic? Não, então você deveria muito bem pensar em jogar Porque o jogo contém 3 modos, o solo, o multiplayer e o Nightmare E meu amigo, Nightmare, meu amigo, você vai sentir um pouquinho de medo Até porque o Nightmare, mano, significa pesadelo E bicho, é muito assustador o The Mimic, mano Principalmente no modo Nightmare, velho Então se você quer tomar um sustinho aí, mano Recomendo você ir forte aí no The Mimic, no modo Nightmare Mas se você não quiser, meu amigo, você tem outros modos aí Tem o modo solo, multiplayer, mano Só manda aqui, meu amigo Se eu fosse você, se você quer mesmo tomar susto, mano Vai no modo Nightmare, galera É o melhor que tem É o que você... Se você quer tomar susto, se você veio aqui pra... Eu vou tomar susto, eu quero tomar susto O modo Nightmare é o melhor, galera O modo Nightmare simplesmente é muito assustador, mano É... O modo Nightmare em si, galera Eu acho que é muito mais assustador Muito mais, muito, 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 muito mais Do que os outros modos, mano É muito mais... Não tem nem comparação, velho Não tem como, não tem como É muito mais assustador, velho É muito, muito mais assustador, velho Muito mais assustador do que os outros modos do... Do Nightmare queimado Então, é basicamente isso, galera Então a gente já pode ir pro próximo da lista Então, bora pro vídeo E bora pro próximo da vista Vai, buguei todo Nossa, mas tudo bem, deixa assim Agora, se você não quer ir no The Myron Que é muito mais assustador E você precisa ser muito mais frenético E você precisa... É... Basicamente o jogo de puzzle The Myron Se você quer algo mais leve e mais psicológico Vai no... Eita, mano, buguei Peraí The Mario é o jogo que a gente tá agora The Mimic que é o jogo que a gente tava lá, mano Mas é o seguinte Se você não quer ir no The Mimic, mano Vai no The Mario que é muito melhor, mano É um jogo psicológico Não é um jogo de puzzles Ou seja, galera Se você não quer Jogo de... Como é que é? Se você não quer jogo de... De puzzle, mano Vai no The Mario Que é mais uma experiência psicológica, mano O The Mario ele se baseia Num estudo, mano Que acontece na vida real Que é sobre um experimento Que se você ficar se olhando muito no espelho A imagem começa a ficar distorcida Isso acontece quando Você fica no espelho Se olhando Encarando totalmente no escuro, galera É um baseamento psic... É um baseamento psicológico E também já foi até estudado Ou seja, se você quer testar Vai na fé aí, mano Que... Você vai se divertir bastante E nem é tão assustador assim Então se você quer algo mais light Vai no The Mario Que é muito melhor E bom, galera Nossa lista vai ficando por aqui, mano Eu sei que foi bem curtinha Mas fala aí, mano Qual jogos vocês querem Para a parte 2, mano Comentem aqui embaixo O que vocês querem Os jogos que vocês jogam Os jogos que vocês curtem, mano E eu vou tentar trazer aqui, galera No próximo vídeo Na parte 2 Então aproveita e se inscreve Compartilha, envia para um amigo E é isso aí, galera Então, muito obrigado Até o final Valeu, até mais E tchau, falou, foi Eu!